As férias ainda nem começaram e elas já ganharam céus. Aos poucos, as pipas vão tomando conta da paisagem e fazendo a alegria da criançada. Só que poucas crianças sabem sobre os cuidados e os riscos que muitas vezes essa brincadeira traz. Acidentes com crianças soltando pipas, infelizmente, acontecem com frequência. Foi o que aconteceu com o Pedro Augusto Santos, de apenas 11 anos. Na sexta-feira passada, enquanto soltava pipa no setor Terra Prometida, em Aparecida de Goiânia, ele caiu dentro de um buraco no meio de um campinho de futebol. O que chama a atenção no caso do pequeno Pedro, de apenas 11 anos, é que ele não mora aqui no setor onde o acidente aconteceu. Aqui no bairro Terra Prometida, que fica em Aparecida de Goiânia, até o bairro onde ele mora, que é no Garavelo Parque, são exatamente 13 quilômetros. Mesmo assim, o Pedro, com apenas 11 anos, pegou um ônibus e veio aqui para essa área. É o tipo de uma praça. Segundo ele, esse é o local escolhido por vários meninos para brincar de soltar pipa. E foi justamente aqui nesse local que o acidente aconteceu. Agora, naturalmente, não tem quase ninguém. Aliás, não tem nenhuma criança brincando, porque hoje amanheceu frio e venta pouco. O mato é bastante alto, quase que não dá para ver absolutamente nada e correr aqui, pelo menos na minha cabeça, é quase que impossível. Só que, olha só, o Pedro está aqui comigo. Pedro, esse é o buraco? É. O Pedro veio correndo, olha a profundidade disso. E simplesmente, vem cá, chega aqui pertinho, Pedro, comigo. Como é que é? Como é que foi lá? Me explica a situação. É um buraco fundo. Você vinha de lá olhando para cima e não viu? É, eu vinha de lá correndo para lá, aí o menino caiu, aí eu fui tentar pular para lá. Mas só que na hora que eu fui pular, eu caí com o pé esquerdo e bati ele e o osso voltou para cá. Aí eu caí ali e fiquei ali, aí tive que esperar o Samu chegar. Agora, o outro coleguinha já havia caído, esse que vinha na tua frente. Aham. E quando ele caiu, você viu e tentou pular? Foi. Porque ele tinha caído primeiro, aí ele bateu a boca ali no barrão. E na hora, como é que vocês pediram ajuda? Tinha um menino, aí o menino correu lá na casa dele, chamou a mãe dele. Aí ela veio, aí o filho dela foi lá atrás do Samu e trouxe aqui o Samu. É um buraco realmente muito fundo, né? Eu tenho 1,81m. Você que tem em casa pode ter noção, você pode ver que eu dentro do buraco, em pé, mesmo com 1,81m, você pode ver que eu simplesmente desapareço no meio de tudo isso. E o Pedro deu sorte porque os outros colegas acabaram chamando a mãe de um deles que mora aqui em frente, que foi quem chamou, quem acionou o socorro. Demorou muito para esse socorro chegar? Demorou. Uns 40 minutos. E durante esses 40 minutos tinha muita dor? Tinha. Você desesperou? Um pouco. Você achou que eles não vinham te ajudar? Foi. No dia desse grande susto que o Pedro pegou na vida dele, soltando pipa, apareceram dois anjos aqui para socorrer o Pedro, que é a Kátia e também o Gildo. Kátia, quando vocês chegaram, qual que é a situação que vocês encontraram com o Pedro lá, com o joelho fora do lugar? A gente chegou, ele só gritando, pedindo socorro, socorro. E a hora que a gente entrou dentro do buraco, né? Para avaliar ele como ele estava, ele já começou a falar que chegou meus heróis, chegou meus heróis, sabe? A gente não sabia, assim, se atendia, como é que a gente ficava com ele. Mas foi assim, graças a Deus, foi uma queda, não foi tão grave, foi somente um deslocamento de joelho, né? E no local mesmo a gente já conseguiu colocar e fizemos imobilização colar cervical e retiramos ele do buraco. Logo após, recebemos apoio para transferir ele para a unidade de saúde, porque a gente está na motolância, né? O Gil estava me contando um detalhe aqui, que quando você foi tirar o Pedro do buraco, ele te abraçou e não queria soltar. É, eu acho que ele ficou com medo de a gente ir embora e deixar ele para trás. O que ele falava? Que nos amava, que a gente era um herói, que gostava muito do SAMU. E tive que falar para ele, me soltar para me socorrer ele. Aí ele viu a minha parceira, a Cátia, e pediu para falar com ela. Ele pediu para falar com a Cátia? Pediu para falar com a Cátia. Sentindo segurança. Agora, Gil, me conta uma coisa. A gente vê, hoje o Pedro está bem, graças a Deus, mas um buraco como aquele ali, o acidente podia ser bem pior, né? Podia, o buraco que está aqui ali, podia ser até mais profundo e ele quebrar a coluna, a perna, ou até mesmo vir a óptomo lá dentro. Qual que é a dica que fica para essa meninada que vai entrar de férias aí, vai procurar essas áreas para brincarem, ou até mesmo, às vezes, na cidade mesmo, né? Tomar muito cuidado para não acontecer um acidente pior do que esse que aconteceu com o Pedro, né? É, eu aconselho não usar cerol, né? Que é perigoso, porque corta o pescoço de motoqueiro. E conversar com os pais. Pedir os pais para levar eles para um campo aberto e procurar saber se ela tem buraco ou não, para não acontecer isso. Agora, Pedro, o que que eles dois representam para você? Tudo. São seus heróis? Aham. Dá um abração nos dois aí, vai lá. Isso.